Você chegou aonde sempre sonhou. Comemore! Residencial Barque. Toda a comodidade de morar perto da Avenida Bernardino de Campos. E em um MRV onde a varanda abre as portas de um mundo novo pra você. Um mundo de lazer, conforto e segurança, com condições que cabem no seu bolso. E então, vamos conversar agora?